Nossa, coisa um giga lá. Curva aí, uma curva de grande. Grande com ligação. Curva de grande aí. Curva de grande exige mais potência. O espírito está ligado. Liga o espírito. Qual que é a pro aqui? Pro 2, 2, 0. Aí, aí, está alinhado, está alinhado. Mantenha aí a linha, então. Curva direita aí, uma curva pouquinha direita para a pista lá. É só seguir embaixo, ó. Cuidado, cuidado com esse ângulo aí. Mantenha o 1, 2, 7. Faz o seguinte, 2, 2, 0. Antes de desligar as partes, vocês ganhem potência. De arremeter. A esquerda, a esquerda. Ô, Bruno, liga os... Oriente o pedal aí. Vou seguir a ignição para... Cerco. Cerco. Cantinho. Não, dois. Continua. Mas, mas, para a sua esquerda, é. Se alinhar a perna, a pista da sua perna direita. Vai dar certo? A pista da sua perna direita. Agora, está bom. Agora, estou 5 e meses, hein. Tem que pensar que o adão demora a fazer a curva. Tá tranquilo essa aproximação aí. Essa rampa aí, 510. Bacana, bacana. Está interceptando uma razão de medo. Boa. Tá legal. A razão de descida. Tamanho desse aeroporto que é uma sacanagem. Vai ser beleza, hein. Vai ser beleza, hein. Tamanho desse aeroporto que é uma sacana. Tamanho desse aeroporto. Tamanho desse aeroporto que é uma sacana. Aí. Ô, Pocalva. Pode escapar. Pode escapar o motor. É, aqui tem que... 1,0. Vou usar dando install. Pode puxando. Pode puxando, está ali. Aí. Solta um pouquinho, aí ele vai bater no nariz Catrapou, reverso Agora é só parar Pode tirar o reverso Mas já precisa decolar de novo ainda Sobrou a pista para decolar Olha que sucesso Sai pela tantinha Atropela a vaquinha Muito sad Beleza, beleza